Imagine encontrar uma criatura muito parecida com um ser humano, mas mais robusta, com olhos grandes e de uma cor completamente diferente. Eu não sei qual seria a sua reação, mas eu teria certeza de que os alienígenas realmente existem. Acredite ou não, nós poderíamos parecer exatamente assim se não tivéssemos nascido na Terra. Nosso planeta é ideal para a sobrevivência humana. A atmosfera nos protege da radiação que comprometeria nosso DNA e o processo evolutivo nos permitiu adaptar a gravidade, evitando problemas nos ossos, músculos e fluidos corporais. Mas o que aconteceria se a humanidade tivesse nascido em Marte? Como evoluiríamos para viver sem problemas de saúde? A NASA e outras agências espaciais trabalham ativamente para tornar a colonização de Marte uma realidade, mas precisamos considerar muitos outros fatores. Enquanto alguns cientistas estudam a fertilidade no planeta vermelho, é interessante imaginar como nosso corpo reagiria à radiação de Marte se tivéssemos nascido lá. O engenheiro aeroespacial Robert Zubrin propôs uma teoria sobre pessoas nascidas em outros planetas. Segundo ele, as crianças cresceriam mais do que o normal e suas colunas se alongariam, mesmo que seus genes não favorecessem esse processo. Isso significa que, se a humanidade nascesse em Marte, nossos genes já estariam predispostos a essas características. Seríamos mais altos, com colunas alongadas e um sistema imunológico diferente, não preparado para lidar com infecções bacterianas, tornando qualquer contato com germes potencialmente fatal. Esse risco seria evitado a todo custo, pois ninguém quer contrair doenças incuráveis. Imagine a surpresa da humanidade ao encontrar outras criaturas. Não estaríamos preparados para esse choque. Levaríamos anos para nos adaptar às novas condições. Nesse contexto, os marcianos seriam mais vulneráveis. E isso não é tudo. Devido ao ambiente completamente diferente, a espécie humana evoluiria de forma distinta. Nada seria como conhecemos. Então, como seriam os marcianos? O Dr. Scott Solomon, biólogo da Rice University, afirma que a humanidade se tornaria uma nova espécie. Teríamos ossos mais grossos que os dos terráqueos e crânios reforçados. Provavelmente, seremos mais robustos. Nossos ossos precisariam trabalhar contra a força da gravidade, tornando-nos mais fortes e resistentes. Claro, os marcianos conseguiriam evitar fraturas perigosas. A possibilidade de correr ou andar seria influenciada pela menor gravidade do planeta, que é aproximadamente 38% da gravidade terrestre. Em teoria, os humanos poderiam correr em Marte, mas a experiência seria bastante diferente do que estamos acostumados na Terra. Andar em Marte seria mais fácil devido à menor gravidade, o que significa que cada passo exigiria menos esforço. No entanto, a menor gravidade também significaria que os passos seriam mais longos, e que o equilíbrio seria um pouco diferente, exigindo uma adaptação no modo de caminhar. Já correr seria possível, mas a menor gravidade alteraria significativamente a dinâmica. Em Marte, cada passo ao correr resultaria em uma maior impulsão do corpo para cima, o que poderia tornar a corrida uma série de saltos longos. Isso exigiria que os músculos e ossos dos humanos marcianos fossem adaptados para lidar com essas novas condições, provavelmente resultando em uma biomecânica diferente da que temos na Terra. A visão do universo seria centrada no conceito de viver em um planeta árido e desafiador. A exploração e o aproveitamento de recursos seriam valores centrais. Além disso, Marte está muito mais longe do Sol do que a Terra, e os níveis mais baixos de luz solar poderiam fazer com que os olhos dos marcianos fossem diferentes. Em um dia quente e ensolarado em Marte, pareceria nublado para os terráqueos. O cérebro humano e o sistema óptico teriam que encontrar uma maneira de reter mais luz, possivelmente resultando em olhos maiores. Outra mudança seria na pigmentação da pele. Marte tem uma atmosfera mais fina que a da Terra e não possui um campo magnético protetor, expondo os marcianos a altos níveis de radiação. A pigmentação da pele ajuda a bloquear os efeitos da radiação. De acordo com o biólogo Scott Solomon, os marcianos teriam uma pigmentação de pele diferente para conter os níveis radioativos, possivelmente utilizando uma substância química similar a que dá cor às cenouras, resultando em uma pele alaranjada. Utilizando como exemplo a Terra, lá as religiões e filosofias poderiam ser influenciadas pela paisagem marciana, e a luta constante pela sobrevivência, possivelmente venerando a resiliência e a engenhosidade humana. Haveria um intercâmbio cultural entre humanos na Terra e em Marte, levando a um enriquecimento mútuo de tradições, conhecimentos e tecnologias. Em termos sociais, como desenvolveríamos cultura, linguagem de trabalho, vida e sociedade em formas de pensar? Se as condições fossem as mesmas de hoje, Marte seria habitado exclusivamente pelos marcianos. Isso significaria que viveríamos isolados. A cultura é fortemente influenciada pela região geográfica e é difícil prever esses aspectos. No entanto, a vida extraterrestre provavelmente seria um tema amplamente discutido. Alguns marcianos poderiam se perguntar se são os únicos no universo, enquanto outros desenvolveriam tecnologias avançadas para criar criaturas artificiais e não se sentirem tão sozinhos. O que você acha? Como seria se a humanidade tivesse nascido no planeta vermelho? Se você gostou do vídeo, curta, comente e se inscreva no canal para nos dar aquela força. Até a próxima!